Música Ai galera, o Hugo falou que eu vou falar sobre APIs, AMS, caramba, eu vou falar de Jiyoko galera, isso aí Tô brincando, tô brincando, eu não vou falar de Jiyoko não, eu vou explicar um pouco mais que é Jiyoko mais pra frente Mas eu vou falar sobre AMS, eu vou falar sobre AMS, sobre APIs, sobre Rails e eu vou contar uma história de amor também Vocês vão gostar, vai ser fofinho Beleza Então pra começar, APIs, show, APIs meu, é o que faz a web o que ela é hoje Se hoje a gente conhece a web como ela é, como ela funciona, o jeito como as coisas rolam, é porque APIs existem É fundamental, e eu vou demonstrar um pouco disso, vocês sabem, tem as minhas integrações rolando pra todo lado Hoje você não faz uma aplicação que não tenha uma integração com alguma outra plataforma Hoje você não faz uma que não tenha no mínimo um botão de ligar com o Twitter, conectar com o Facebook As APIs é o que tão moldando a web daqui pra frente E a gente tem que desenvolver elas A gente diretamente tem que desenvolver elas em algum momento Ou desenvolvendo APIs, ou integrando APIs Enfim, a gente sabe que isso ainda tem ido muito mais pra frente Por quê? Por causa do mobile Meu, o mobile agora é outra coisa que tá consumindo muito API e é algo que ainda tá puxando ainda mais forte essa corrente E a gente, como desenvolvedores, meu, temos que correr atrás Meu nome é João Moura, eu sou confaleiro da Gioco Aí é como vocês podem me achar em Twitter, internet e afins Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre EMS, API, Rails e o desenvolvedor Eu vou explicar um pouco mais sobre o que é cada uma dessas coisas Como o Hugo disse, eu voltei há pouco tempo da RailsConf Eu dei essa palestra lá Foi absurdo RailsConf, pensando, foi em Atlanta Então foi um voo de 10 horas, mais ou menos, até lá Foi longe pra caramba, mas foi animal Atlanta parece mais ou menos disso, tá? Na real parece não, isso é Atlanta, né? Atlanta é bem legal, eu adorei a cidade É muito diferente Tipo, a RubyConf, que foi alguns meses antes, foi em San Diego Meu, outra pegada É uma cidade que a galera considera, tipo, uma grande cidade do interior Então, meu, é aquela galera com aqueles trucks bem grandões mesmo Ruas bem largas E é uma cidade imensa Mas é em San Diego E, meu, a RailsConf foi animal A gente teve, tipo, competição de ping-pong Teve muita gente lá Teve, tipo, campback Deu uma palestra absurda de encerramento Assim, foi realmente uma experiência muito legal E, óbvio, toda vez que eu vou dar uma palestra lá fora Eu sempre falo Brasil Falo, meu, Brasil é incrível É animal, vocês vão visitar, quando vocês forem dar um toque e tudo mais E eu, às vezes, trago alguns dados que a galera não sabe E mesmo a gente aqui, a gente não sabe Tipo, a galera sempre acha que aqui é um monte de árvore e coisa do tipo Aí eu mostro essa foto e falo Ah, meu, essa é São Paulo Ela fala, caramba, tipo, que gigante Eu falo, não, vocês não estão ligados É a maior cidade das Américas inteiras E é a maior cidade de todo o hemisfério sul do mundo Ela fala assim, meu, caramba Eu sabia que era tudo isso A gente aqui, às vezes, se esquece Qual a importância que a nossa cidade tem É uma cidade absurda Ela tem um baita com o sistema E eu falo pra galera Pô, meu, tem que vir Mas tem alguns contras também, né Um desses contras é o nosso trânsito básico Eu falo pra ele, eu falo, meu Esse é o nosso trânsito, tipo, sexta-feira à noite E o que todo mundo olha Quando eu mostro essa foto lá fora E que ficam, tipo, indignados É que as motos estão em trânsito Tipo Assim, meu, como assim, tá ligado? O maior benefício é você comprar uma moto assim, rápido E elas estão tendo trânsito E todo mundo olha lá e fica, meu, indignado com isso Mas, em compensação, uma coisa que eu sempre falo é Meu, a gente sabe se divertir Tipo Desencana Você quer se divertir? É com a gente A gente manja, a gente é animado A gente gosta de conhecer as pessoas A gente é um pouco caloroso E uma das nossas maiores diversões Futebol A gente sabe que futebol hoje é um dos maiores pontos de entretenimento do mundo Antes de eu fundar a Gioco Antes de eu estar fazendo tudo o que eu fiz Eu acho que ano passado Na Copa Eu trabalhava como sitião no Palpiteiros O Palpiteiros era uma rede social de futebol Alguém ouviu falar do Palpiteiros? Show Uma galera Legal O Palpiteiros era uma rede social de futebol Felizmente a gente faliu Pois é, acontece Acontece A gente conseguiu queimar muito dinheiro Mas foi muito legal E assim, nesse processo A gente teve alguns problemas técnicos Então A gente teve basicamente um problema técnico na Copa do Mundo Que foi tipo Muito tenso de ser resolvido E naquele momento Foi mais ou menos o momento Onde eu entrei na empresa Tipo um pouco antes E eu tive que resolver esses problemas E pra vocês terem uma ideia do cenário que a gente tinha mais ou menos Era algo mais ou menos assim A gente não tinha nenhum background job Na aplicação A gente não tinha A gente não tinha nenhum relacionamento decente Na real Tinha vários relacionamentos ruins Na aplicação A gente tinha uma péssima arquitetura Tinha muita coisa que não estava criada da maneira correta A gente tinha índex de banco de dados Faltando Tipo de coisa que era Tinha a carry pesada rolando Que não tinha índex nenhum E não tinha nenhum cache Na aplicação Quem quiser saber um pouco mais específico Como a gente resolveu esses problemas Eu não vou falar disso hoje Mas quem quiser saber um pouco mais De como a gente resolveu esses problemas Aqui tem esse link Depois eu vou colocar os slides na internet Vocês vão poder pegar o link É da minha palestra da Rubicon Que foi em novembro Onde eu explico mais De como a gente resolveu esses problemas Mas a questão é Imagina como que era a minha cara nesse cenário Era exatamente assim Tipo a gente estava duas semanas da Copa do Mundo A gente estava com um tempo de resposta De quase dez segundos Numa das telas chaves Numa das piais chaves nossas E eu falei Meu Ferrou Tipo A gente não vai conseguir aguentar Meu Dez nego batendo nessa API por segundo E vai cair Não vai aguentar Mas foi aí que a história de amor começou Foi aí Onde eu me apaixonei De fato Pelo Uma gema Do Ruby Que muitos de vocês Eu acho E eu imagino que já conheçam Na real Eu sou um cara que sempre curti muito a Open Source Eu sempre fui um cara que De alguma maneira Estive Interagindo com a Open Source A Jioco Que hoje É um negócio Que eu tento fazer Um negócio E antes disso Ela era um projeto Open Source Então Era um negócio que já tinha Tocando aí desde 2012 Mais ou menos Desde 2011 E Open Source Foi o primeiro negócio que eu gostei Mas especificamente Foi nesse momento Onde eu me apaixonei Pelo ActiveModel Surrealize E pelo Rails API Eu vou falar um pouco deles Mas antes de eu falar De Rails API Vamos falar sobre API Então a definição de API É Application Programming Interface Esse é o acrônomo aí E a gente quando olha isso A gente fala Ok Mas tem uma palavra aí Muito importante Que é a interface Tipo Qual o conceito de interface? O conceito de interface É onde Dois sistemas Se encontram e interagem E interface É um negócio engraçado Porque hoje Se eu não estivesse falando de API Interface é um negócio Que todo mundo Dá muita importância Todo mundo fala Putz UX Putz UI O negócio tem que ser usável Putz A gente tem que pensar Em mobile first A gente tem que pensar No tamanho do botão Para clicar com o dedo A gente pensa em várias Questões de interface Mas APIs também são uma interface Com a nossa empresa A gente se esquece Que muitas pessoas Vão se relacionar Com a nossa empresa Ou com a nossa aplicação Através de uma API Seja meu Consumindo essa API Seja de alguma maneira Se integrando com essa API Vai ser um ponto De ligar com a sua empresa E se essa interface For ruim As pessoas vão te dar Uma credibilidade ruim Ou seja A API também tem papel importante No seu negócio Tipo Pode ser Um dos seus grandes assets Pô Basta olhar o Facebook Beleza Facebook é a maior Tipo Maior reta social Já feita no mundo É absurdo A gente sabe hoje Como o negócio é imenso E como ele se integra com tudo Pô Hoje você não consegue pensar Em criar uma aplicação Sem ter um botão Login com o Facebook Isso é o que? Então API Tipo Se não fosse essa API Essa API Na real Não é nem se não fosse ela Essa API Ela desempenha um papel Importantíssimo No processo deles De expandir De expansão De alcançar Maior número de aplicações De estar integrado Em mais projetos Tipo Na mesma como uma API Pode ser um papel importante Em compensação Ela também pode ser Uma das suas maiores Lying abilities Ou seja Ela pode ser uma das coisas Mais prejudiciais Uma das suas coisas Que mais vão minar O sucesso da sua aplicação Ainda mais se aqui é falando De performance De uma API A maior desenvolvida Por isso que a gente Preocupar em construir Boas APIs Mas aí tem outra treca Pô, mas o que são Boas APIs? Todo mundo tem A sua definição De boas APIs Todo mundo está lá Ah não Você tem que construir Um API restful 100% restful Ah não Você tem que seguir Um outro tipo de convenção Você tem que seguir Uma convenção X De retorno Ah não Você tem que Enfim Todo mundo tem uma definição Mas tem algumas coisas Que se mantém Tem oito conceitos Em específico Que se mantém Através de todas Essas definições E que eu acho Que é o que define Se uma API é boa Ou não Esses conceitos são Performance Escalabilidade Reusabilidade Documentação Fácil de aprender Fácil de usar E o mais importante Fácil de usar errado Difícil de usar errado Isso Difícil de usar errado Essas são as coisas Essas são as oito características Que se a aplicação tiver Você fala Eu tenho uma boa API É um API que eu sei Que eu vou ter uma performance boa Que eu escalo quando eu precisar Que ela é fácil de usar Em vários momentos Que todo mundo entende rápido Que é super fácil de usar E ninguém consegue usar ela errado Se alguém tem que usar ela errado Ela retorna um código Que não dá certo Enfim Ela responde Da maneira ideal Inclusive é legal Tem uma palestra Que eu recomendo muito O link ficou muito pequeno Do Joshua Blount Na real nem tem link Mas eu vou postar Antes de publicar os slides Onde ele faz exatamente isso Se você quer condensar Tudo isso em uma frase É isso Faça um API que faça uma coisa E faça essa coisa muito bem Só isso Um API que faz somente uma coisa E muito bem Se você se forçar A pensar nisso Você já vai conseguir Muito mais facilmente E atingir aqueles oito critérios Beleza Então o que a gente falou até agora A gente falou sobre APIs Que APIs é o que está Comprou na web Que é o que vai mudar o mundo Que é importante Que a gente vai fazer boas APIs Como são boas APIs Mas pô E o Rails né Na história toda Eu vou falar um pouco Por que Rails é tipo A melhor ferramenta Para se construir APIs O único problema É que ele não é Não é Mas é uma ótima ferramenta Com certeza Ele não é a melhor ferramenta Para desenvolver APIs Mas é uma boa ferramenta Ele que possibilita Construir APIs muito boas E por que isso Por que Rails é uma boa ferramenta Para construir APIs Apesar do Rails 5 Estar caminhando Para caminhos pseudo opostos Porque se a gente olhar Para todos esses oito itens Eles estão muito relacionados Com uma palavra Que é Convenções Se você seguir convenções Você provavelmente Vai ter algo mais fácil De escalar Algo muito mais fácil De reusar Algo muito mais fácil De documentar Algo muito mais fácil De aprender Todos esses itens De alguma maneira Estão relacionados Com convenções E a gente sabe Que convenções É tudo a ver com Rails Rails é convenções Por si só Essa é a proposta Do Rails Com implementação De várias convenções Dentro de um framework É isso que faz a margem Acontecer por trás do Rails Porque ele tem convenções E ele se compromete A segui-las Mas tem um problema O Rails é robusto Pra caramba A gente sabe que o Rails É gigante É difícil você construir algo Tipo Ainda mais se quiser fazer Um microservice Algo lightweight Em Rails Em uma API Só É muito grande Mas aí é que surge Rails API Que é uma ótima Na real Rails API O que que é Pra descrever Ele basicamente É um subset De uma aplicação Rails Só que ele lima Todas as camadas Que são desnecessárias Pra construir uma API Então ele vai limar Uma parte lógica Dos controlos Ele vai limar Toda a sua parte De views Ele vai simplesmente Construir algo Que exponde JSON É isso E o Rails API Ele é composto De duas bibliotecas Dentro dele Uma que é o Core Em si Que faz essa finalidade De retirar essas coisas E entender algumas coisas Por dentro E outra que é o IMS Que é o Activa Model Serializer É o Activa Model Serializer Que é responsável Por responder As partes de JSON Da sua aplicação E converter os seus objetos Que são Ruby Em respostas JSON Basicamente Tipo A frase que define O Activa Model Serializer É Traz convenções Ou sirva de configurações Para a sua criação de JSON Isso é legal Porque Essa frase Que tá tipo No topo do projeto Você pode ter aquela BitHub Barra Rails API Barra que tiver o Modo Serializer Essa vai estar essa frase Lá no Readme É a primeira frase Que serve no projeto Ela é bem legal Porque você fala Pô Convention over configuration Legal Eu já vi isso em algum lugar Se você acessar A minha página do Rails Em si Tá lá em cima É a última palavra Convention over configuration É exatamente O que o Rails Se propõe Então assim A ideia do IMS É basicamente Ajudar A construir E serializar objetos De maneira mais fácil Quem aqui já usou O ActiveModel Serializer Show Animal Uma boa galera Quem aqui já usou O Rails API Como um todo Não só o ActiveModel Serializer Show Legal Eu vou mostrar um pouco Como que é o ActiveModel Serializer Para quem nunca usou Para quem nunca usou Basicamente ele vai criar uma pasta nova Chamada Serializer Dentro da sua pasta app Que vai basicamente ter as suas Abre aspas Views aí em JSON Então ele basicamente vai ter a lógica de serialização Isso é um serializer convencional Então esse é um post serializer Vamos por pais Primeira linha Aí você tem uma declaração Você está falando Aqui é um post serializer Que stage do ActiveModel Serializer Ele vai serializar os atributos Título Body E comment count Desse objeto post Acontece que comment count Não é um atributo Do objeto post O objeto post Tem um atributo título E ele tem um atributo body Mas ele não tem esse atributo Comment count Então na real Esse atributo comment count É um atributo virtual Que eu vou sobrescrever ele Com uma função aí dentro Onde eu vou pegar O post e contar os comentários E retornar ele Isso é o serializer Ele é o mais simples que você tem E quando você Bater no seu end point Tipo posts Posts barra 1 Que seria o show Ele vai retornar Um JSON Com ID Title body E comment count Show Incrível né Super simples Você consegue serializar Para os seus objetos Você consegue ter um serializer Para cada modelo que você queira E você tem um atributo Mais simples De você alterar a qualquer momento Quantos aqui Dizem que usaram o AMS Usaram o AMS 8 0.8 Show Legal Quantos usaram o 0.9 Quantos não sabem a versão que usaram Legal Show A maioria de vocês deve ter usado a 0.8 Ela foi a mais famosa 0.9 foi uma epistaria que rolou E a galera quis começar a fazer Mas não deu muito certo E a gente começou a trabalhar Na versão 0.10 Para quem não sabe Eu sou um dos committers Do Rails API E do Active Model Serializer Eu estou mantendo o projeto Mais ou menos desde outubro Junto com a galera E a gente começou Mais ou menos nessa época Em julho Julho A começar a discutir Sobre o AMS 10 Na nova versão do Active Model Serializer Tipo, a gente resolveu fazer algo do zero A gente jogava do que tinha fora Reescrever a coisa do chão E fazer algo mais legal Algo que tivesse potencial De crescer um pouco mais E a gente está desenvolvendo Essa versão 0.10 Estamos trabalhando pra caramba Acho que o repositório Nunca teve tão movimentado Tipo, realmente Como uma boas horas Do meu dia isso Mas eu vou trazer Algumas das personalidades Que vai ter Na versão 0.10 Para vocês sentirem um pouco De quais as possibilidades Vocês vão poder fazer Com a nova versão Primeira coisa que eu vou trazer Eu vou falar de quatro funcionalidades Em específico Uma é Adapters Pattern Então a gente está implementando Uma pattern de adapters Dentro do Active Model Serializer O que significa Hoje, se você quiser responder Por exemplo, com JSON Ele já vai vir por padrão Mas vamos dizer Que você quer não mudar nada No seu Serializer Nada na sua aplicação Rail E você quer começar a responder Com o XML O que você tem que fazer É escrever um adapter novo Que é um arquivo middleware Dentro do AMS Adicionar esse adapter Na sua aplicação Rails E já era Ele vai pegar Os mesmos serializers Que você tinha E a sua API vai começar A responder o XML Ou Atom, por exemplo Você quer fazer a mesma coisa Para responder Ah, você pode fazer a mesma coisa Ou seja Essa camada de adapter Vai permitir você mudar Os tipos que é resposta Da sua API Com muita facilidade Adicionar tipos novos A gente está integrando Dois tipos padrões O primeiro é o JSON Convencional E o segundo É muito bacana Que é exatamente O segundo ponto A segunda personalidade Que é o JSON API Quem ouviu falar De JSON API Nos últimos meses Show JSON API Ela é uma convenção Para construir APIs JSON E meu Vem com tudo O que é bom De convenção Facilita você A não ter que Combinar as coisas Com as pessoas A não ter que Se preocupar Com os detalhes Então basicamente Ele fala assim Toda a sua resposta Que é API Os campos Vão retornar Dentro de um De um De um hash Com que data Por exemplo Todos os atributos Vão estar dentro De um que é Todos os assinamentos Vão estar dentro De um que inclua Então ele basicamente Convenciona Como as respostas Das suas APIs Vão ser Inclusive aqui no cantinho É um exemplo De como que é a convenção Que o JSON API Está propondo E a gente acredita Muito no JSON API Não é um projeto Que está vinculado Ao ActiveModel Serializer Muito pelo contrário É um projeto Que tem algumas pessoas ActiveModelizer Que estão tocando Mas são pessoas Que pagam um baita pau Então Steven Klebnik E a Huda São pessoas Que estão por trás Tem muito mais gente Envolvida Mas eles são Que estão tocando A todo vapor A construção Dessa convenção E a ideia deles É que isso vai além Do Huda Eles querem convencionar Todas as APIs JSON possíveis Então se você Vai desenvolver uma API JSON em PHP Em Java Em Ruby Em Python Em qualquer coisa Se você seguir A convenção do JSON API Todo mundo vai saber A mesma linguagem O cara que vai fazer mobile Já vai saber Como vai vir a resposta O cara que vai entregar Com a sua API Já sabe como vai vir a resposta Então os benefícios De você ter uma convenção E hoje a gente não tinha Convenção Para o fato de JSON Cada um queria de um jeito Combina com a equipe lá Escreve uma documentação Já era Então a gente adicionou Um adapter Específico Para converter Para JSON API Então a gente não precisa Nem se preocupar Em escrever Essas convenções Você fala Eu quero seguir As convenções Do JSON API Você vai lá Mudar uma linha De configuração Do seu Rails Falando Eu vou usar o adapter JSON API E sozinho Ative o modo serializer Vai formatar a sua resposta Para seguir o padrão E show Ficou painless Você vai estar seguindo o padrão Vai estar cogendo todos os benefícios E você não vai ter que se preocupar Em desenvolver isso Então isso é uma oficinidade Que a gente acredita muito Hoje A gente na master Está integrada Não com a RC3 Que é a release Can't Dat 3 JSON API A gente está com a release Candidato 4 Na real Eu mergei isso anteontem Se não me engano Mas Eles estavam com a versão 1.0 Que era para ser lançada No dia 21 de maio E foi lançado De fato Então foi lançado Está no ar Eles têm a versão 1.0 Agora A gente ainda não adicionou Ela no ativou Uma drogas no master Mas a gente vai adicionar Provavelmente vai rolar Um pull request Nos próximos dias Adicionando isso E isso leva a gente Para a terceira funcionalidade Que eu quero falar Que é uma funcionalidade Que eu especificamente Tenho muito orgulho Porque eu fiz E eu acredito muito nela Que é o cache Então a gente já tinha A implementação de cache No 0.8 Eu não sei quantos Alguém usou o cache No ativo master No artigo Não Show Cache foi uma das coisas Que salvou a minha vida No copteiros Quando a gente estava Aquele tempo de resposta De 10 segundos quase A gente em 4 dias Conseguiu reduzir isso Para 600 milissegundos Foi show E uma das coisas que ajudou Muito a gente resolver isso Além de criar os index Criar relacionamentos corretos Mudar a arquitetura Foi o cache O cache foi tipo Não foi a cereja Em cima do bolo Porque ele assurou Muito mais do que uma cereja Tipo Ele basicamente foi o bolo em si Mas foi muito bom Foi muito legal E aí você fala Pô mas Qual que é a atividade De ter cache Então imagina que você tem Uma API que está lenta Você quer cachear a sua API Hoje cache Primeiro dos desenvolvedores Que não tipo São muito experientes Parece ser complicado O cara fala Putz mas como que eu vou Cuidar né Como que eu vou criar o cache Que ferramenta que eu uso Como que eu integro Como que eu faço isso funcionar É meio misterioso Pois é Como no Rails As coisas já são meio misteriosas mesmo A gente resolveu facilitar Para todo mundo usar Então o que acontece Esse é o seu serializer de posts Você tem lá Dois atributos Um title e um body Agora a gente já viu Todo mundo já conhece Vamos dizer que você quer cachear Todas as respostas Que usam nesse serializer Você vai só ter que fazer Adicionar cache A sua API está cacheada Tudo que responde Desde o seu serializer Vai estar cacheado Aí você fala Putz Mas eu não quero usar essa aqui Eu quero definir uma aqui Específica Porque eu já manjo De cache E eu quero manipular Esse cache em outros momentos Na minha aplicação Show Que posts Essa vai ser a sua aqui agora Vai ter uma interpolação Vai ser posts Mais o ID do post Mais um update de edge E tal Mas é algo que você vai conseguir Identificar na hora Que você estiver batendo o olho No seu cache Para poder alterar Só que a gente falou Pô Não A gente precisa ser legal De deixar o negócio mais De cara de Rails mesmo É isso aí Tá, tá Rails Pois não dá tanto Então por que a gente não traz Todas as configurações Que Rails tem dentro A implementação de cache Dentro dele Para a implementação Ou seja Você pode falar Meu Quer saber Me inspire esse cache em 3 horas A cada 3 horas Você pode inspirar ele Pronto Você pode inspirar E não só o Xparzinho Mas todos os métodos Que o Rails cache tem Você pode usar aqui Porque é o que a gente usa Por baixo dos panos Você pode usar o Xparzinho Você pode usar todos os outros Que ele tem Tranquilamente Sem treta Aí você fala Pô, que legal Mas o que isso vai fazer Com as minhas APIs Adicionei cache E aí Vamos imaginar então Que você tem esse método Index Quando você chamar Esse render De um post Batendo nessa API Ele vai usar aquele Satellializer Por baixo dos panos Aqui vocês podem ver Que esse controller Eu não mudei nada Esse controller Usando o OMS Você não tem que mudar nada No seu código Você deu um render JSON posts Por baixo do pano Ele vai usar o serializer Para serializar o seu objeto E transformar em JSON Você fala Pô, e aí O que vai acontecer? Simples Primeira vez que você Bater nesse endpoint Ele vai criar os caches Para cada um dos posts Individualmente E aí tem uma pegada Sacana Então Vai criar cada um Do cache para um dos posts Individualmente E próxima vez que você Bater aí Ele vai te cachear Vai responder cachado Muito mais rápido Pô, legal Mas aí é que entra a mágica Próxima vez que você Bater no show Ele vai responder cachado Também Porque ele cacheou Todos lá em cima Ou seja O cache é reutilizado Através de todas as ações Que usam aquele serializer Ou seja Aqui você tem um show Um search E um index Você bater no index E cacheou os 20 primeiros posts Porque ele tem uma paginação lá Na hora que você bater no show De algum desses 20 Ele já não vai nem bater No seu modelo Ele já vai direto Pegar do cache Ou seja O cache vai ser reutilizado Através de vários métodos E aí a gente vai para a quarta feature Que foi uma evolução dessa Que eu também achei Também tive muito orgulho De ter feito Foi muito legal Que é o fragment cache Você fala Meu, ok Eu quero cachear Mas eu não quero cachear Esse meu serializer Vamos dizer Que eu tenho algumas coisas Que eu não posso cachear Nesse serializer Que são, por exemplo A resposta vai variar Se o usuário está logado Ou não A resposta vai variar Em cima de um atributo Que ele flutua muito Eu não quero esperar Meu cache A toda vez que esse atributo flutuar Então o exemplo seria isso A gente tem o post serializer Aí A gente tem o title O body e o comments Só que o title A gente sobrescreve Falando O title Você interpola a string Posts Com o título O post Tracinho Com o título Do seu post De fato E o comment scout A gente continua Com aquele mesmo método Vamos separar Esses dois métodos Então Se a gente olhar Esses dois métodos De perto Dá para perceber Claramente O método É cacheado O título dificilmente Vai mudar Mas outro método Não é cacheado Porque os comments Podem ser acionados A vários momentos Ou seja O número de comentários Que você vai ter Não pode ir aumentando Flutuando com muita facilidade Então a gente quer cachear Só um deles Como que a gente faria? Cache only title Ele vai estar cacheando Só o title Desse serializer E o resto Ele vai estar montando Onde apply Basicamente O que roda Por baixo dos panos É o serializer Ele explita O seu serializer em dois Ele cacheia um E não cacheia outro Faz a resposta do JSON E faz um deep marriage Entre os dois É isso que roda Mas isso permite você Principalmente no nosso caso Do palpiteiros Que a gente tinha um problema Que era A gente retornava os jogos Da semana Todos os jogos De futebol da semana Mas Tinha informações Nesses jogos Que valhavam do usuário Que é por exemplo O palpite do usuário Nesse jogo A gente não podia cachear Porque dependendo do usuário Que tivesse logado Ele ia ter palpites diferentes Essa foi uma solução Para esse problema Então a gente pode Simplesmente agora Só Especificar Quais atributos Ou quais atributos virtuais Que a gente quer cachear Ele cacheia eles E o resto ele monta Na hora E também Como o Rails-like Você pode usar o except Não só o only Então você pode negar Os que você não quer Que sejam cacheados E ele vai entender Da mesma maneira Então basicamente Você usar todas as finalidades É mais ou menos isso Que você vai usar Então Cacheia esse post-serializer Expira em três horas E cacheia só o título Você fala Pô, legal Mas e aí Tem essa frase Que é muito legal Tipo Em Deus nós confiamos Todos os outros Trazem dados Então Um pouco de dados Comparando as últimas versões A versão 0,9 Esse foi um benchmark Que eu fiz Eu não publiquei isso No GitHub Mas eu acho que eu deveria Eu estou com isso Na minha máquina ainda Eu provavelmente vou publicar Basicamente eu fiz Eu peguei esse post-serializer E implementei ele No projeto Rails E fiz um teste Que bate Acho que Dez mil Dez mil vezes nele E usa benchmark Pra contar Quanto tempo demorou Então basicamente A gente está falando Que a resposta real Demorou 31 segundos Com a versão nova A gente caiu pra 63 Isso porque a gente nem Está usando cache Porque se a gente usa o cache Cai pra 57 Isso porque Isso com a versão Isso não é nem Com a última versão Que está no master Porque a última versão Que está no master Eu aposto que isso Cai ainda mais Porque a gente Já mudou algumas coisas Show E beleza Até aí tudo bem Entendi Mas tem outras coisas Que a gente está trabalhando Que são incríveis Então algumas adicionalidades Que eu não vou nem comentar Mas eu vou só falar Fatmult Pra melhorar a performance No cache Quando você está retornando Por exemplo Index Ou coisas que tem vários objetos Que retornam de uma vez Benchmark Ou seja A gente está utilizando Uma sequência de testes Benchmark Além de a gente ter testes Convencionais Unitários A gente também tem testes Benchmark Então toda vez que alguém Faz uma mudança Ativar uma do Serializer A gente confere se a performance Melhorou ou diminuiu Pra isso influenciar Se é a melhor maneira O melhor código Se a gente mergeia ou não Então a gente está com essa bronca Do Serializer Agora Que na real Isso está acontecendo Agora Tipo enquanto eu estou falando Basicamente a gente vai ter que Receber objetos do JSON E converter eles Pra objetos Ruby automático A gente vai fazer isso A gente não está pensando Isso vai ter que ser feito Então provavelmente vai ter Uma proposta que vai aparecer No GitHub Entre amanhã ou depois Ainda tem que escrever E mais uma coisa Pra quem não viu a palestra Lá da RailsConf Pra quem está por fora Tudo isso que eu falei Está lançado A gente lançou O ActiveModel Serializer versão 10 Durante a RailsConf Foi muito legal Então a galera virou lá A gente fez uma brincadeirinha A gente falou pra usar A hashtag AMS10 A galera começou a twittar Depois eram perguntar o que é E tudo mais Então a gente lançou Enquanto estava no evento Foi muito legal A galera já está usando Já tem muita gente Que está abrindo mission Inclusive pra gente melhorar Mas é um release candidate Então não é a versão original A AMS10 é o release candidate Número 1 A gente já tem várias Moversas que a gente fez A gente deve lançar A versão 0.10 logo E mais uma outra coisa Que vai ser muito legal De falar O França está aí Ele até pode comentar mais depois E vocês podem fazer Uma pressão nele Pra me ajudar também Rail 5 talvez A gente provavelmente Não é provavelmente Vai estar sendo discutido De a gente entrar no Rails 5 Por padrão E a gente está muito feliz Com isso Eu acredito fortemente Que isso vai acontecer O Rails API vai entrar O DHH já falou Na parte dele da RailsConf E a gente está discutindo isso Isso tudo começou No pull request Do Fragment Cache Dia 2 de fevereiro Foi um dia muito feliz Quando eu abri esse pull request E o Guilher foi lá E comentou Falando Meu Só pra dizer Que se isso for feito O ActiveModalizer Vai ser entregue Pro padrão No Rails 5 E aí quando desrolou Meu Nem preciso falar Tipo Muito Falando logo Assim Então eu lembro No projeto Ficou animado Alguma galera já sabia Que isso estava sendo discutido Eu não estava sabendo Então eu fiquei mal animado E o pull request saiu Então o Rails API Esse é um pull request Pro Rails Então o Rails API Ser mediado Ele ainda não for mediado Mas de acordo com o França Ele já pode ser Em breve E aí tem uma dúvida Tipo O ActiveModalizer Vai junto com o Rails API Ou não Não vai E a gente está discutindo isso Vários Rails estão discutindo isso Mas a gente está fazendo A nossa parte Então basicamente A gente teve que fazer Algumas mudanças O JSON API Ia ser padrão Não vai ser mais O padrão vai ser JSON Se você quiser usar o JSON API Que é aquela convenção Você vai ter que adicionar Linha de configuração E essa questão Do deserialization Então a gente vai ser possível De receber esse JSON E converter em objetos Ruby Isso foram duas demandas Que está rolando Da galera do Rails Para a gente conseguir Colocar o IMS padrão E provavelmente Vão ser coisas Que a gente vai estar trabalhando Eu não posso deixar De agradecer A galera Que também trabalha no projeto Que tem ajudado bastante Então temos o Alexandre Que é o Curco Brazuca também Depois se vocês puderem Manda um tweet Para ele Fala que vocês viram Ele vai ficar feliz Fala Meu Que você na fala Do João É arroba curco Com K K-U-R-K-O Tem o Guilherme Que também é do Rails Tem o Steve também Que está ajudando Para caramba Mas ele está muito Focado em Rust Tem o Josh Que ajuda muita gente A organizar o GitHub Então tem muita gente Trabalhando Tem muito cara Que não é contributor Que ajuda pra caramba Mas esses contributors Em específicos Tem ajudado muito também E enfim Não podia deixar De agradecer Para todos vocês Se vocês virem ele Algum dia Podem dar um abraço Neles Eles são gente boas Então recapitulando Rapidinho EMS 10 saiu Adapters Patterns Você pode trocar Facilmente Como você vai Reconer suas respostas Em JSON JSON API A gente pode usar A convenção do JSON API Que vai facilitar você Integrar com qualquer coisa E fazer uma API Convencionada Que vai ajudar você A atingir aqueles 8 Padrões de boas APIs Por padrão com a EMS Você pode usar o Cache Que vai melhorar Sua performance Você pode usar o Fragment Cache Para não precisar Se preocupar com isso E o Rails 5 Muito provavelmente Vai rolar Antes de eu terminar Eu só vou dar Mais dois slides O primeiro slide é Eu adoro aprender Coisas novas Eu sou um cara Que curto muito aprender E eu estou aprendendo Uma coisa que eu acho Mirada Eu queria muito Compartilhar com vocês Que é Elixir Quem aqui Antes do Jorge ter falado Já tinha ouvido falar de Elixir O cara está fazendo O trabalho certo Está vendo Todo mundo ouviu O fato de um negócio E assim Quantos aqui Já escreveram algum código Que é Elixir Quantos aqui Programam o U Quantos aqui Gostariam de escrever Código que é Elixir Show Beleza Vocês se levantaram A mão Vocês estão sabendo das coisas Porque Elixir É animal Eu tenho usado Eu comecei a aprender Mais ou menos Vai Um mês atrás Um mês e meio atrás E eu senti várias dores Que eu sei que Com certeza que a gente aprendeu Coisas novas sempre E é muito legal Você ir para um lugar E você ser um rookie De novo Não manjar nada Tipo Você querer fazer Mano A porcaria do Mestring Mudar de valor Sei lá E não saber como fazer Esse negócio Tem que procurar Óbvio que não foi Esse tipo de resenco Mas assim Esse tipo de coisa Você fala assim Meu Eu não sei andar mais Desaprendi de andar Não consigo fazer o que eu quero Eu sei o que eu quero fazer Mas eu não consigo Eu tenho que aprender E meu Esse é um negócio que machuca Machuca mesmo Mas é um negócio que compensa Uma vez que você aprende É animal E por elixir ser uma linguagem Meio nova Ainda é mais ou menos difícil Você achar algumas coisas Na internet Você acha a maioria Mas conforme você está avançando Você vai dificultando Em achar algumas coisas específicas Porque não tem muita gente Ainda escrevendo sobre o assunto Mas é um negócio Que está aumentando muito E eu queria ajudar Essa galera também Então o que acontece Eu quero tirar a vantagem Do fato de eu estar Sofrendo essas dores No processo de aprender E ajudar a galera Que também está nesse processo Então eu estou escrevendo um livro Um livro Que é Elixir by Arubius Elixir por Rubista Onde eu vou estar escrevendo Como está sendo o processo De aprender Elixir Fazendo comparações com o Ruby Enquanto eu estou aprendendo Então a ideia É eu documentar esse processo Tipo Focando na onde eu errei E quais são as maneiras certas De fazer as coisas Que eu estou aprendendo E lançar esse livro Para quem tiver interesse Já tem uma galera Inclusive tem uma galera Da plataforma Tech Que já deu Que está interessado Que é muito bacana Se vocês quiserem dizer Que estão interessados Vocês podem entrar em Elixir by Arubius Lá vocês preenchem os dados Com nome, e-mail e tal É bom porque eu vou tendo feedback Conforme eu vou produzindo o livro E isso é muito legal Porque realmente me ajuda A manter focado E continuar fazendo esse livro E a minha expectativa É de lançar ele Nos próximos 2, 3 meses Provavelmente A ideia é ser algo bem prático É construir uma aplicação Em Elixir Enquanto você vê o livro E nesse processo Ir comparando as coisas De Ruby Com Elixir E de Rails Com Phoenix No caso Que é o que eu vou estar Me focando Quando ele estiver falando De web no livro Enfim Basicamente é isso galera Muito obrigado Foi muito legal Falar pra vocês hoje Ainda tem dúvidas? Dúvidas? Questões? É Não, tô Caralho Muito bom Eu me datarei Com esse problema De cache Em Jason Há pouco tempo Há feito A gente tem Mais de 2 anos É Noite Quando eu ia Com eles a gente Somos usava O RABL O RABL O RABL E O problema Quando eu comecei A última cache Com ele Ficou assim Que eu não gostei Porque Primeiro ele não Tocava No log Como a cache Do software Joga O tempo E tal E achei ela Bem limitada A cache Do RABL Então Eu resolvi migrar Para o JV E aí O JV Fala isso Muita Calma 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 E aí Eu me gregoi Com o JV E Quando Depois de migrar Quando eu comecei Eu me deparei Com outro problema E eu acho que tem a ver Com a serialização É uma issue Aberta De uma mais antiga Do JV Fala justamente Que está lá Aberta ainda Que o Aplicar cache Por causa Que eu estava querendo Aplicar um Rush and All Não é É Acabava ficando Mais lento Por que sem a cache Porque a estratégia De serialização É Como eu entendi Ela é muito ineficiente Ela pega toda Essa Massaroca de dados E ela Serializa Serializa de forma Muito ineficiente Estava deixando Mais lento ainda Ou seja Eu fiquei sem Conseguir Resolver meu problema E aí É assim que eu queria saber Você acha Que fala do fragment cache Mas não chegou a falar Do 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 Xandor Especificamente É Se vocês Pretendem resolver Esse problema Assim De serialização E tal É A gente fez alguns testes Principalmente do Meetmark O lado bom É Essa versão da SMS Está sendo escrita do zero Ela deve ter agora Uns Oito Nove meses De trabalho Em cima dela Então Queira ou não Ela ainda é relativamente Pequena Principalmente se você Comparar com outros Projetos E com as versões Antigas E é um negócio Que todo mundo Que está mexendo Meio que conhece Ela inteira Então a gente Está bem por dentro De onde tem os gargalos E como a gente Pode otimizar Está fácil otimizar Então a gente Está tirando vantagem Disso A gente fez alguns testes Eu confesso A primeira vez Que a gente rodou O fragment cache Foi mais lento Isso foi tipo Uma pain Absurda Assim Porque meu A gente fez tanto tempo Na hora que a gente rodou Foi mais lento Do que a infecção normal E a gente ficou muito triste Mas a gente trabalhou Em melhorias Hoje O fragment cache Ele já é mais rápido Mas dependendo do use case Ele não compensa Então assim Se você estiver falando Eu quero fazer um fragment cache De um objeto Que tem só uma interpolação De string Não vale a pena Porque a interpolação De string É o que não é custoso Agora No caso do palpiteiros Por exemplo Que era onde a gente Meu A gente tinha que Consultar um relacionamento Que era relacionamento De usuário Ir lá Buscar os palpites Desse cara E o que mais Nesse caso Valeu a pena Nesse caso Tipo realmente A performance Teve um boost E a resposta foi mais rápida A gente Com certeza A gente vê um problema Na hora de você selecionar Muitos objetos Principalmente com o cache Porque a gente Cacheia eles individualmente Então isso acaba Consumindo mais tempo Principalmente na primeira requisição Então você retorna Uma lista com Duzentos objetos E a gente cacheia Cada objeto individualmente Isso dá treta E na hora de você Requisitar também Porque apesar de ser rápido Ele requisita um individualmente Mas a gente trabalhando O fatmute Que vai Ele vai entender Que a sua requisição É para vários objetos E requisitar todos Do cache de uma vez A última versão Do Rails permite A gente fazer isso Já Então já vai facilitar Enquanto aos logs A gente ainda Não exibe no log Mas a gente usa O Rails cache Por baixo dos panos Então é muito mais fácil De fazer isso Na real Basicamente Você não precisa configurar Nada para começar A usar cache Desde que você configure o Rails Então dá um habilitado Lá no performing cache No seu config Define o que você vai usar Para cache E já era O AMS vai usar A implementação do Rails Para cachear as coisas É muito mais fácil De fazer isso É um O jogo de JSON Ele continuou mais lento O jogo de JSON é só para ler Ainda tem um problema Da escrita Da escrita Então ele continua mais lento Porque No final acabei insistindo De aplicar cache No meu caso Não é uma função Mais simples Só que a voz Tem alguns cálculos Eu preciso fazer Para implementar O meu JSON E aí É Seria bem interessante O bom de você usar o patchmult É que se for escrita Você vai ter problema Só na primeira requisição Uma vez que você está Com o patchmult implementado Você entra E aí você vai até Dicionar uma rictask Ou alguma coisa Que faz uma lógica De recriar esse JSON Quando você rola o deploy E aí Nem o seu único usuário Que sofreria Vai sofrer Então você rola o deploy Ele gera o cache E já era Ele usando o patchmult Com certeza vai ser mais rápido Mas a gente não implementou ainda É uma das coisas Que a gente está trabalhando Mais alguma pergunta? Então? Ele reconhece a entidade Fatorizada pelo update de Edge Então na real O Rails tem um método Que você chama Que é Você sabe isso? Você lembra a França? O método do Rails Que retorna Tipo O update de Edge Específico lá Que não é O atributo update de Edge Tem um método Que ele retorna um hash Específico Que é único Para aquele objeto Que ele ser atualizado Se tiver update de Edge Então o cache É específico do objeto Que retorna Específico a essa key Que é inspirada Afinalmente Com o objeto atualizado Então a gente usa ela Por baixo dos panos Caso o objeto não tenha A gente gera uma na hora Com o update de Edge Então toda vez Se o objeto ficou atualizado Ele expira o cache A gente tem um outro problema Que é se você muda O serializer Como você usa O serializer Para expirar o cache Então eu mudei o serializer Que é eu expirio o cache Porque eu mudei o serializer Isso é o que está sendo peito também Bem legal Qualquer coisa Eu estou por aí também É só falar Tamo junto Obrigado